Aqui é o closet de casal, 100% com a cavilha, nosso quarto do brilho, com amortecimento, calcinha inox, com corretes de amortecimento, pedro de amortecimento, cabide, desabeta o morcimento oculto, com o morcimento, Columna feita ao trabalho da 5 draw 100% montado na caminha Olha o amortecimento Aqui a mesma coisa Todos os cantos tem amortecimento Vestido longo e prateleiras